Ontem sonhei com você Estava no quarto tão só Estava tão ainda vestida Naquele baby doll E foi o caderno Vem sal do sol Amor, eu te quero Preciso de ti O teu prazer é o seu E quando você torne Eu te conto com outra manada Te juro, eu fico logo a fim Eu te quero arrepiada E quando você torne Eu te conto Te juro, eu fico logo a fim Lá, salva de palmas pra ela, galera! Azul! O amor foi tão boa, a gente senta E quando você torne Tchau.